Olá queridas amigas e amigos, que bom tê-los conosco novamente. Apresentamos o prefácio de O Evangelho Segundo o Espiritismo, que para nós é muito inspirador, como se fosse uma oração, se não o é. Esperamos que isso os ajude a iniciar, retomar ou mantê-los firmes nos seus estudos. Leia, ouça e siga os ensinamentos de Jesus Cristo todos os dias. Um grande abraço! Fiquem com Deus! O Evangelho Segundo o Espiritismo Allan Kardec Prefácio Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando? Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazeio nisso nas vossas vozes e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, a que estamos junto de vós. Amai-vos, também, uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai, que está no céu, Senhor, Senhor. E podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Nota. A instrução acima transmitida por Via Mediúnica, resume a um tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Obrigada por assistir. Colaborem inscrevendo-se no canal Mensagens do Bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho